Henrique Dourado, Henrique Dourado, ele vem naquela paradinha aqui ó, só pra enganar o goleiro e depois daquele passo gigante Sem goleiro é fácil, agora eu quero ver aqui ó, Felipe Rocha meu querido Goleiro profissional, base do Corinthians, São Caetano, jogou 9 anos no Rio de Janeiro Ih, cata pra caramba e treinando aqui, fechando o gol aqui a Academia do Zé Obrigado mais uma vez né Zetão, por ceder a Academia, o Felipão também Pra gente usar o espaço aqui e aproveitar e usar um goleiro profissa né, pra pegar Já que a gente tá em busca de um goleiro pro canal Vamos fazer então o tutorialzinho do Henrique Dourado E depois vamos ver se o Felipão vai pegar ou não Ó a caneta aí Thiago O que acontece na vida de Henrique Dourado? Se você pensar, a técnica, beleza, a técnica, ele vem com aquela primeira Ele vem correndo rápido e dá uma desacelerada pra ver, pra já dar uma sentida no goleiro Mas na hora da batida é uma chapada normal Parte interna do pé na direção que ele quer Ou direcionado pra lá ou direcionado pra cá e tal Até aí nada demais, tudo tranquilo O grande diferencial dele, essa é a primeira vez que é um tutorial que não diz O jeito de bater na bola, mas sim vamos tentar entrar na mente do Henrique Dourado A grande diferença do Henrique Dourado é Poder de tomada de decisão em um curto período É isso mesmo, é grande assim, é difícil, é Em um segundo ele consegue definir onde ele vai cobrar o pênalti A maioria das vezes a gente já vem com um lado meio definido Porque facilita na hora da cobrança Os goleiros, e o goleiro Felipe? Antes da cobrança, vocês costumam, eu nunca perguntei isso pra nenhum goleiro na verdade A gente pensa só no atacante, por exemplo, eu quando jogava futebol Quando era jovem, antes da cobrança Na maioria das vezes eu já tava com um canto definido onde eu ia bater Com bastante firmeza e tal, dificilmente o goleiro chegava A não ser que o goleiro conseguisse sair bem antes assim E de repente a gente até tenta trocar As vezes que perdia de repente um pênalti É quando o goleiro muda de lado As vezes você vê que o goleiro saiu pro mesmo lado Que você vai fazer a batida e você tenta trocar de lado E acaba errando, acaba chutando pra fora, pode acontecer O goleiro, o goleiro já pensa antes Tipo, ah, eu conheço aquele cara Normalmente ele bate aqui Eu já vou sair pra lá? Ou você espera até o finalzinho e tenta observar Aonde vai tá a viradinha do pé? Algum trejeito que o jogador tem? É difícil, né? Normalmente a gente tenta esperar o máximo Mas quase sempre a gente acaba indo na intuição Vendo o posicionamento do batedor E aí a gente acaba indo pro lado Normalmente a gente é meio enganado por conta disso De ele mudar a batida no meio do caminho Mas quase sempre a gente já tem um lado definido Na hora que o atacante bota a bola na marca de pênalti É, então o goleiro pensa como o agente atacante pensa mesmo Já vem com um lado praticamente definido De repente na intuição pode mudar no finalzinho Beleza, vamos agora voltar aqui pro Henrique Dourado O que que ele consegue de tão difícil? Na verdade não tem como ensinar isso Ou você consegue fazer ou você não consegue Senão todo cobrador de pênalti bateria pênaltis igual ao Henrique Dourado Mas eu posso explicar o conceito do negócio E você tenta fazer De repente você tem essa facilidade e nem sabia Quando ele dá aquela primeira passada Que é a que ele vem mais rápido Ele acelera e dá uma reduzida Nisso ele já tá olhando o goleiro Nessa acelerada pra ver se o goleiro De repente tá mais ansioso Já vai escolher um lado Depois ele não vem numa velocidade muito grande Ele vem uma meia velocidade, vai? E a passada dele aqui na hora que ele pisa Ele não chega como um cobrador normal Eu por exemplo, venho na batida Venho como se fosse bater normal na bola Eu venho aqui e faço essa batida Ele vem e dá a última passada dele Maior do que o normal Por quê? O tempo que ele consegue levantar a perna Até chegar na bola Que vai dar esse um segundo aí que ele tem É a hora que o goleiro sai um pouquinho pra lá Ou um pouquinho pra cá Essa é a hora que ele define o canto Por isso é tão difícil fazer isso Em apenas um segundo Você não ter decidido o lado que você vai bater E você, na hora da cobrança Você consegue, ele né, no caso Eu vou tentar aqui Mas ele consegue definir o canto Mudar a posição bem em cima da hora Isso aí é como se fosse um fenômeno dos pênaltis Por isso que ele não erra pênalti Acho que ele só errou um pênalti, né, na carreira Ah, outra coisa Na hora da passada Ele tá olhando pro goleiro Ele não tá olhando pra bola A bola não vai sair do lugar Você já sabe onde ela tá Ele só olha pro goleiro E na hora que o goleiro mexe É a hora que ele dá o tapa em algum canto Bom, vamos fazer uns exemplos aqui É lógico que é uma brincadeira O Felipe vai tentar defender Eu vou tentar sempre tirar o canto dele Se ele for pro mesmo lado O mérito dele Eu não consegui fazer igual o Henrique Dourado Você tem que sair praticamente na mesma hora, tá? Não dá uma esperada Vamos fazer então Rapaziada, ele vai tentar me enganar igual o Henrique Dourado Mas aqui não vai conseguir não Vou pegar todos Eu tô me sentindo um pouco pressionado hoje Pra fazer esse chute É um pênalti que eu não tô acostumado a cobrar Se bem que eu ganho um desafio sim Contra o profissional, hein? Vai! Foi aquilo que o Felipe falou Ele nunca bate tão coladinho a trave Só as vezes quando o goleiro cai pro mesmo lado Ele consegue pôr bem no canto Mas como a maioria das vezes ele desloca o goleiro O chute nunca sai tão no canto Sai meio no meio assim Esse negócio funciona, mano Eu fiquei olhando até o finalzinho Lógico que eu falei pra ele que ele não pode esperar Se ele ficar esperando é mais difícil Ele deu uma ameaçadinha Você conseguiu virar Bom, não tá sendo tipo uma paradinha Tá sendo igual a ele aqui É um segundinho ali Essa batida é um tanto quanto difícil Porque ele não vem numa velocidade Então o goleiro não consegue explodir Tem que esperar até o último E isso dificulta o goleiro chegar mais longe da trave Por isso que normalmente Quando a bola sai um pouquinho É difícil do goleiro pegar Cara, é muito bom fazer canto assim, mano A gente vai dar uma mudada agora Porque, cara, é muito bom fazer isso assim Até que deu muito certo mesmo Então acho que eu vou aderir a esse tipo de cobrança É, ele vai poder Porque ele tá saindo antes também Tá me ajudando Mas agora o Felipe vai ficar até o final Esperando Ou do jeito que você quiser, tá? Você pode sair antes Você pode esperar Pra tentar me atrapalhar Até porque isso aí acontece no jogo Tem goleiro que cai pro mesmo lado Que ele bate Porque o goleiro espera até o final Aí ele tem que pôr mais no canto ainda Então vamos ver se isso aí Eu ainda consigo fazer o gol desse jeito E agora Agora ele tá entrando na mente, hein? E aí E aí E aí O que é isso? Felipão já pegou um pouco das manhas, fez algumas defesas já nesse chute, só que aí eu também fui criando uma nova técnica, eu fui, como ele não tá saindo, eu tô não sendo tão lento assim, tô pondo um pouquinho mais de velocidade pra ter um pouco mais de força batida, como ele continua no meio, aí é mais difícil chegar, se for no canto, né, se for zoar. O pênalti já é ruim pro goleiro no normal, nesse modo, modo Henrique Dourado de cobrar, cara, favoreceu mais ainda o atacante. Acabei de perder dois seguidos, ele não se mexeu nada, o primeiro faltou força, como eu tô muito perto, é, tem os lados negativos dessa cobrança, como eu tô muito perto da bola, eu não tenho tanta força pra gerar, porque eu tô parado, se eu não vim, eu não vim na corrida e pá, eu vim com ela parada aqui. Ele não saiu do lugar, eu fiquei em dúvida, em dúvida, batia, ele defendeu. O segundo, como você só olha pro goleiro e não olha pra bola, eu tentei pôr mais no canto, porque ele esperou de novo, eu falei, ah, vou pôr um pouco mais pro canto. Pus mais pro canto, o que aconteceu? A bola foi pra fora. A bola foi pra fora. A bola foi pra fora. Quando o atacante vem correndo, você consegue dar uma passada maior e estender, então você tem mais amplitude de movimento. Esperando a batida do Henrique Dourado, você tem que sair do local, então não consegue chegar tão longe. Por isso é tão difícil essa batida, tem que esperar até o último momento e aí você não consegue normalmente chegar até o final da trave. Aqui é um lugar bonito, né? O passarinho fica assobiando, né? Assobiando. Falar direito, né? Eu vou falar os meus prós e os meus contras e o Felipe depois vai falar o que ele achou de legal e o que ele achou de ruim também. Bom, os prós. Se o goleiro mexe naquele um segundinho antes com a perna mais lenta, realmente dá pra deslocar o goleiro. Você não consegue chutar no canto, como eu tinha falado, porque você não tá olhando pra bola, você tá olhando só pro goleiro, você sabe que a bola tá ali. Mas você não consegue direcionar exatamente no cantinho, tanto é que eu errei alguns pênaltis ali porque não tava olhando pra bola, mas você consegue direcionar pra um canto ou pro outro, tipo aquele meio canto, assim, tá? E o goleiro já tá caído pra lá mesmo, então ele não vai chegar. Isso foi excelente, assim. Recomendo fazer, de repente em jogos, os goleiros sempre vão querer sair antes. Se o goleiro esperar antes mesmo, aí ficou mais difícil. Esse é o negativo. Por quê? Como eu já tô com a perna lenta e já tô em cima da bola, eu não consigo gerar muita potência no chute. Sem gerar potência, a bola vai mais fraca. E se o goleiro cair pro mesmo lado, que aconteceu várias vezes, põe na tela aí, ó, ele conseguiu fazer a defesa. Mas, no começo, enquanto ele era obrigado a escolher um canto, eu praticamente fiz todos os pênaltis, todas as cobranças. Então eu acho que vale a pena dar uma tentada, mas primeiro treina antes e depois você usa no jogo. Não vai sair igual um doido aí, a primeira vez já vai querer fazer ali, tipo o louco abreu da vida, né, mano? Bom, Felipe, o que que você achou pro goleiro? O que que você achou desse estilo de pênalti? Acho que nenhum goleiro nunca, em nenhum veículo, em nenhum lugar, nem no YouTube, falou como é defender um pênalti do Dourado. Nesse caso aqui é no estilo do Dourado, ele pode dizer, né? É, eu acho que como você disse, né, os prós pro goleiro dessa batida é que o atacante não consegue direcionar tanto pro canto a batida. Então, teoricamente... E sem força, né? Teoricamente você tem ali mais espaço pra você agir, pra conseguir fazer a intervenção. O contra é esse, de você não ter uma explosão de chegar tão longe na trave. Então, uma bola um pouco melhor batida já fica muito difícil chegar. E, ao contrário, uma bola do meio pro canto, nem tão no canto, já fica um pouco mais fácil. Então, acho que esse aí são os prós. Pegou? Não, e as que ele defendeu foi facinho, tipo, cai em caixa, né? Nem precisava espalmar nada. Porque, como você disse, você não tem muita força pra conseguir colocar no canto. Então, é uma passada que você consegue defender a bola. Então, na verdade, a pausa do goleiro e a pausa do atacante é o contra pros dois, né? Que o goleiro não gera impulsão, que ele vai ter que sair parado e pular. E o atacante tá em cima da bola, também não gera força. Se o goleiro acertar o canto e a bola não faltando o canto, dá certo pro goleirão. A chance fica maior pra ele, ó. Bom, ele é profissional, eu não sou nada, eu sou só um youtuber jornalista. Se você gostou desse vídeo, também vai ter um desafio contra o goleirão Felipe. Agora eu vou cobrar do jeito que eu costumo cobrar. Às vezes eu posso usar Henrique Dourado, que funcionou, mas se ele ficar esperando muito, eu vou acelerar a batida. E tá muito top, moleque. Logo, logo no canal, já fica esperto aí que, sei lá, daqui mais uns dias já sai esse vídeo também. É isso aí, então, rapaziada. Se vocês gostaram, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque eu vou pôr foto agora de um garoto. Veja que garoto é esse aí. É um goleiro. Se você já sabe, já deixa aqui nos comentários. Se você quer saber quem é e acha que errou, se você acertou também, vai lá. Vai no meu Instagram, lucas__bzk, que vai ter a foto desse goleiro adulto. Segue o Instagram também do goleirão Felipe Rocha, quer ver defesas top. Você posta o treinamento lá também? Quem quiser seguir lá, arroba goleirofeliperocha. Segue lá, tem meus jogos aí, tem os treinos aqui na fechando gol diariamente. Segue lá que vai ser bem legal pra vocês aí. Vocês, goleiros, com certeza vocês não vão se arrepender. Antes de você querer ser goleiro, vê primeiro o treino, pra ver se você vai querer mesmo ou se você vai desistir. É isso aí, rapaziada. Último pênalti. Último pênalti com barreira agora. Último pênalti com barreira. Estilo eu agora, que eu vou quebrar meu tripé lá. 3, 2, 1, não entrou! Caraca, você viu essa ponte aí, mano? O cara voa. E aí